FIGADINHA FIGADINHA CONUNÇÃO CHAMA NA GRANDE! CHAMA NA GRANDE! CHAMA! CHAMA! Eu vou lhe dar para a chileide Chileide? Ela é quem? Rapaz que cede, hein? Eu deixei o cachorro na casa dela e eu vou tomar a fresca Ai, oi! Baitiou esse cachorro Alô? Alô, é chileide? Que? Você tá podendo falar, chileide? Quem é que tá falando? Sou eu, o dono do cachorro Qual cachorro? O cachorro que eu deixei aí para passar um pedaço na sua casa e ele voltou meio estranho Oxe, na minha casa? Sim, eu deixei ele aí não sei se a senhora passeou com ele ou botou alguma coisa, algum negócio e ele voltou meio estranho Não, eu mesmo na minha casa mesmo não Ah, eu queria saber, chileide o que foi que aconteceu, me diga aí Oxe, nada, que na minha casa não aconteceu nada eu morei... Meu gênio é delegado, ele não sabe de nada disso história de cachorro Olha, ele chegou aqui, botou a cachorra para fora botou outro cachorro aqui para morar mas ele disse que foi você que ensinou Oxe, aí eu peguei de cachorro Foi Olha, esse cachorro mesmo Acendou com ela gostar de macho, não? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô Ei, filha de cachorro, não pode ver um macho o que foi que você fez com ele, hein? Como é seu nome? Como é seu nome? Quando passa um macho aqui, ele endode e fica arrastando o rabo no chão como se estivesse vissando Mas rapaz, você tá bom de... você tá bom de ir pra cadeia Não é coisa boa não, tá bom? Não, não tá bom de ir pra cadeia Não tem mal o povo, bruto Exatamente, doutor A gente não é bruto É Então não É horrível Será, hein? Homem Homem, homem Alô? Ei, diga, filete, o cachorro pegou as maninhas dela e tá engatado com outro aqui Tá, e a deia o... dele é muito pobre, que ele não sabe, que ele que procura um frango pra c... dele Que é melhor que ele tá E você também, se você tiver, já ligou pra minha casa Pra tá passando um troço, então procura um frango também pra c... seu c... também, tá bom? Eu, respeito o cachorro, viu? Ah, respeito, você quer dar respeito, então respeito também você quer levar Aí Procura um pra c... você e seu amigo, tá vendo? Mas meu amigo é um cachorro Ah, então manda ele tomar no c... você e ele Ele já tá tomando Chega a boca de braçado Vem, velho, olha Temos na grande chama Eu, 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 eu vou agora pra Ionara Ionara, é, é, é Exatamente, doutor Será, hein? Será? Ela é conhecida como Matoca Matoca? Matoca Matoca Alô? Alô, a Ionara? É Dona Ionara, a gente é aqui do projeto E a gente sorteou algumas donas de casa pra estar fazendo essa ligação A respeito de novelas A senhora assiste muito a novela? Sim Que bom, é, uma pequena pesquisa é o seguinte A gente tá querendo cobrar uma pequena taxa simbólica dos telespectadores, né, de quem acompanha a novela Pra essa taxa que vocês pagam ser revestida pros atores O que você acha? Não, é errado Mas isso é só pra quem assiste muito, tá entendendo, Ionara? Aí paga quanto? Depende, como você assiste muito o valor é maior Não, eu mesmo assisto pouca Não, porque no início, Ionara, você disse que assistiu muita Não, eu não assisto muito novela, não Bom, já que você assiste pouca, o senhor vai te fazendo as contas, vai te analisando, beijando as contas Ó, e fica aqui numa base com desconto, é, dois mil reais Ave Maria, assim não, não tenho condição não Mas você não assiste muita novela, o preço é bom Eu não Mas você disse que assistia Não, eu falei assim, eu não assisto muita novela Você entendeu errado Porque é o seguinte, Ionara, é pra que estimule as pessoas, né, no caso, você não tem o que fazer Aí fica assistindo muita novela, isso é ruim, a gente cobra essa multa pra pessoa arrumar o que fazer Ah, não, senhor, eu tenho sim, eu trabalho sim, eu não vou viver 24 horas de novela, não Mas você falou que passava muito tempo assistindo novela Não, eu mesmo falei isso não, que assistia muito, passava muito tempo não, você tá errado Pois é, eu vou botar essa multa pra chegar junto com a conta de energia, próxima semana, viu Ah, pois me desculpe, meu senhor, que esse daí, esse daí eu não vou pagar não, que eu não vou pagar uma coisa que eu não tô assistindo Ah, mas você disse que assistia Não, eu falei assim, eu não falei que assistia Ah, você complica, né, porque, desculpe, mas você tá me fazendo de besta Não, senhor, de besta eu tá fazendo você, você tá fazendo eu quem tá fazendo de mim, então tchau Ah, mas pessoas que não tem o que fazer, que não fazem nada, ficam só assistindo novela, 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 a gente vai ter que cobrar essa multa Que novela? Você acha que eu não tenho o que fazer, né, pra assistir novela, não é? Se você não tem o que fazer, eu já tenho Ah, mas vocês ficam só assistindo novela E você acha que eu não trabalho, né, pra assistir novela, é? Não, porque vocês tem o que fazer, mas na hora de trabalhar aí, vocês tão assistindo novela, né? Oxi, a gente tem o que fazer, me dá simção novela A gente trabalha, a gente vai ver do trabalho, né, de assistir novela, não Pois os atores de novela, tudo sabe que quem mais assiste novela, é motoca Motoca, que motoca, quem que é motoca aqui? E não é tu, que teu pai pegou o namorado teu em cima de tu, roda em tua jureia Seu cabra safado, seu bandido safado, tenha vergonha, eu vou denunciar você, seu cabra safado, viu? Motoca Seu bandido, seu ladrão safado Motoca Viu, seu maconheiro safado, vá pro inferno Motoca Olha É É Essa pataca tá toda de motoca aí Não ingere, olha Ai, já orelha pra aguentar Essa pataca tá, tão botando, é álcool pra ver se o motoca É É, não rindo álcool Tá pegou? Tá pegou? Será, hein? Será, hein? Olha, no Cacazure, velho Alô A jureia ficaram vermelha Meu senhor, eu tenho que me ocupar? Você não tem, não Porque se você não tiver, vai cuidar de trabalhar? Motoca, tu corre quanto por hora? Tem muito serviço na roça, vai trabalhar? Eu não, isso não atrapalha meu lazer Você não tem que se ocupar, não, é? Mas eu só queria saber onde é que tá motoca Cadê do c**** da sua mãe e do c**** do seu pai, cabra safado? E cadê motoca? Motoca Motoca tá no cinto do seu c****, procurlar? Tu parece que é motoquinha Olha, você presta atenção Você presta atenção que o seu número tá sendo registrado no meu telefone E eu vou passar pro policial daqui da onde eu moro pra ele entrar em contato com você, viu? Ai Deus que me escura em baixo que eu vou dar parte, viu? Então pronto, então você dá parte Dá parte da c**** de sua mãe, da c**** da sua avó, das suas irmãs, da parte da sua família toda, viu? Ai Deus que zoade, vai chamar motoca? Vou chamar motoca do seu c****, só se for Tu deixa eu subir em cima de tu e rodar as tuas urinhas igual motoca? Ai tu vai no seu c****, seu fila da c**** Motoca? A Patrinha vai ser zangada E mulher e Joada? Fica, diga, como são Eu quero o João Pipoco E eu que é o Ney Mamãe, vou jogar com a Ney Olha Ney, vou jogar com a Ney Vou jogar com a Ney Eu vou jogar com a Ney Eu vou jogar com a Ney Eu vou jogar com a Ney E a Ney Mamãe é vida louca também, né mamãe? Ela é conhecida como... Ela é conhecida como... Como feijoada, só tem orelha e pé Olha aí Eu queria falar aí com a Ney A dona da casa Que? A dona? Ela tá aí? Sim, a dona está aí Quem tá falando é o dono Não, mas não quero saber do dono É só a dona mesmo que eu perguntei Não se prometa não Rapaz, mas quem é você mesmo, hein? É porque a gente é da empresa Vida Louca E ela se cadastrou no nosso site Ah não, então você tem que saber falar com a gente, moço Não é assim, ó Se a dona, não sei o quê Não é bem assim não, camarada Não é isso que eu disse? Não, senão é o seguinte Aí tu vai... Tu vai perder muito cliente pra empresa Aí é complicado, cara Tá certo, eu vou dar Agora chama ela aí, por favor Oi Alô, Ney Tá falando, né? Sim Opa, Ney Aqui é da vida louca Da empresa Que cê quer ser vida louca A partir de agora Não, né Eu não, moço Cê tá pronta pra gente sair a noite Alterando, pichando os muros? Esse negócio de participar desse negócio de coisar mura aí, né? Eu não Mas, né, né? Que é o sonho? Querer ser vida louca e participar do grupo? Ah, que vida louca Eu nem falei só de vida louca Cê quer embuchar? Não é Moço, você tá ligando pra casa errada, companheiro Ô cidadão, mais uma vez Você pegando no telefone Quem é você, hein? Não, eu que pergunto quem é você Você liga na minha casa e vem me destratando? Falando de forma errada? Ah, mas você errada aí Quem ligou pra gente foi Néia Quem é que participou aqui do grupo vida louca Não, meu amigo Esse negócio de vida louca aí Nós não mexemos com isso não E não foi ela não Quem foi o nome da pessoa que ligou? Marcando Tu também tem cara de vida louca Vida não, só louca Não, vai passar trote em outro, tá? Eu não tô com tempo pra isso não Ó, e pra você entrar no grupo vida louca A gente vai dar o nome de batismo pra você de feijoada Vai tomar no... Que eu vagabundo Tem que dar no... Tendo da tua mãe, sem vergonha Só tem o rei, pé Dá o que no meu pê Exatamente, doutor É a família toda dentro, tanto né, como marido Como se... Essa feijoada Só tem o rei, pé Tem o feijoada Esse peijão que é um monstro Imagina as outras coisas Ô, ô ô ô ô ô Ó bruto É muito vida louca Comer feijoada e andar de montanha-russa, né? Você tá enchendo o saco Tem ubbina bem aqui O meu telefone é interligado com a polícia Tá entendendo, meu amigo? É, mas tu é feijoada Só tem o rei e pé, né? E tu, vagabundo? Vai tomar banho na soda É bom que tira o gruto, olha a minha sogra, não vai morrer, tá? Chama! 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 Oi! Oi, Pantina, tudo bom? Tudo bem. É a Altina que tá falando? É, ela mesmo. Dona Altina, a gente trabalha com remédios caseiros, simpatias, mandingas e garrafadas com olho de boto fêmea, e a gente tá ligando pra saber se a senhora estaria interessada no inibidor de chifre para o seu marido. Não, tô não. Mas só me tira uma dúvida assim, só pra saber, a senhora é casada há quanto tempo? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Dona Altina, aí no caso, a senhora acha que ele tá ali traindo e a senhora quer dar esse inibidor de chifre a ele, é isso? Não, vamos fazer o seguinte, eu não tô com tempo de estar falando não, tá bom? Certo. Não derramar mal não. Ah, eu notei, ele tá aí por perto, a senhora pediu remédio e não pode dizer agora, né? Não, mas eu não pedi, eu não pedi remédio não. Não. Mas Dona Altina, esse inibidor de chifre que faz com que o marido deixe de trair a mulher, ele tá no nome da senhora, a senhora tá desistindo do pedido aí, só? Tô, que eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz pedido isso aí. Dona Altina, são três comprimidos ao dia, a senhora tem que botar na comida, no suco dele, sem ele ver, viu? Não, não, eu, não derramar mal não, mas eu não posso, tá entendendo? Ah, tô entendendo, ele tá aí, é? Alô? Ô, pô, migão, eu tava falando aí com a Altina, gente boa demais, chama ela aí por favor. E o que que é, meu camarão, é o seu esposo da, o dia que eu resolvo, pode falar dele. Ah, e o senhor é esposo dela, é? Só, pode falar. Ei, tu quer que eu prometia, Dona Altina, eu não posso nem dizer ao senhor o que é o assunto que a gente tava conversando. Não, minha mulher, meu amigo, com a minha esposa, eu não tenho um segredo, cê tá entendendo, meu camarão? Eu não sou que essa coisa tá prolongando e não tá legal, não. Entendo, é uma coisa que eu não posso dizer o que é, mas a Altina tá com a maior boa vontade pra salvar o casamento de vocês. Não, aqui no meu camarão, meu camarão aqui não tem com as casamento errado, meu camarão ali falei que esse negócio que o senhor não quer mais ouvir, tem com as casamento errado não, rapaz. Ah? Olha, mas agora, pô, tu não vai falar o senhor hoje pedir mais pra você ligar, ninguém vai mais atender não, eu não quero ver essa conversa mais não, entendeu? Meu senhor não leva mais não, mas eu só acredito que o senhor falou isso tudo e eu não entendi nada. Meu senhor, eu já lhe falei que é o seguinte, essa conversa não tá tendo fundamento, meu senhor. Eu não tô tendo tempo pra isso não, rapaz. Mas olha, só pra gente esclarecer, pra não ficar uma coisa mal entendida entre eu e ela, eu não podia falar com o Dona Altina não, por favor. Você pode se falar com ela, mas olha, minha esposa tá trabalhando e essa conversa eu sou, diga que eu sou, meu amigo da minha casa e essa minha escola eu sou eu. Fale a vontade, diga, tô me entendido. Fale até amanhã, eu tô deitado agora, diga. É porque ela encomendou um remédio chamado anti-traição, que é pra não haver traição no casamento, entendeu? Não, por aqui em casa não precisa de anti-traição não, meu camarada. Pode dizer, meu pai, tô lhe ouvindo, fale. Ah. Eu quero entender bem dedos e diga. Ah, mas pelo que eu tô vendo, não adianta nem eu mandar essa caixa com as cápsulas, porque o senhor tá nervoso, não vai nem tomar esse remédio anti-traição, né? Não, eu não vou, meu amigo, eu não vou, se fosse ouro, se eu fosse tomar o quê de ouro pra mim dessa RK10, eu ainda não queria, eu não preciso tomar remédio não, cidadão. O senhor é de hoje, o senhor, dá um dia, dá um dia, dá um dia aqui aí, tá ligação, o senhor tá ligado, dá um dia? É aqui do laboratório, Dona Altina ligou. Laboratório, dá um dia do laboratório, por favor. E aí, cê já tá perguntando demais, esse detalhe eu só falo com sua mulher, não falo com você, não. Rapaz, mas você é includente demais, eu, hein? Chama ela aí! Prudente! É o novo, é o novo! É, imprudente, é o novo e prudente. A dicção dele é boa, mamãe? Não, ele fala muito ligeiro. É um galo. E prudente, é o novo. Homem. Homem. Alô? Rapaz, é você de novo, é? Rapaz, se o seu telefone ir na minha casa eu não posso atender não, é? É, eu queria falar com o Dona Altina, o senhor fica se metendo. Meu amigo, é o seguinte, olha, você não vai mais falar com a minha esposa não, cê tá, cê tá me entendendo? Que eu devo viciar agora, senão não vai falar com ela que o que não quer sou eu. Hã? Ela não lhe comprou, ela não tá lhe devendo, essa conversa não existe. Dá pra você dar pra encerrar, por favor, dá? Cê sabe nem do que você tá falando, sabe? Não. Então se pronto, meu camarão, que eu faça o favor. Olha, o meu telefone tem ouvido, eu tô garanto, cadê o que cê tá falando, rapaz? Pô, então você não tá falando e ninguém entender nada. Me diga só uma coisa, ela tem a perna de coxinha, é? Tem o quê? Eu digo, ela é um tipo que tem a perna de coxinha. Quem tem as pernas de coxinha é a sua mãe. Não tem a perna grossa em cima e fino embaixo? Não é a sua mãe. Hã? Quem tem as pernas de coxinha é a sua mãe. E a p**** da sua irmã. Ei, respeite mãe que ela é ressecada. Pois você, pois você que é igual é também? Pensei só o que cê tá falando, seu merda. É, rapaz, rapaz, dê-se a respeito, rapaz. Cê não liga pra minha casa aí com essa merda, rapaz. Então eu preciso entender o telefone seu não, rapaz. Ei, seu foi provado essa perna de coxinha. Tu me dá um ketchup, dá? É, muitas vezes caga a sua mãe. Ei, seu boqueiro aí tá, tá meu? Tá, cara, cara, cara. Cadê o pé na coxinha, hein? É, tá dentro de uma c**** da sua mãe. Ô, puta! Tá dentro de uma c**** da sua mãe. Cuidado com o teu colesterol, ó. Porque coxinha é fritura, viu? Vai tu, mano, é chicaneco teu vagabundo. 활 Zackifi polícia, eiga linda. Vai não, meu filho! O meu se pega agora, cara! Será, hein? Boli aí! Rita, Rita, famosa. Pé de fússia. Espada rasteira, não é isso. É nem gerinho. É Rita. Homem. 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 Alô? Alô? É a amada Dona Rita que fala comigo? É, meu fi, é. Quem é você? Minha amada Dona Rita, coisa boa. Dona Rita, eu tô ligando assim pra fazer uma reclamação que fizeram aqui a gente sobre um barulho que tá tendo muito alto aí na casa da senhora pela parte da noite. Confere. Não, aqui não tem barulho não. Graças a Deus aqui é tranquilo, viu? Pelo menos na onde eu moro aqui é maravilha. Não tem som de nada, de nada, de nada. Não, mas esse barulho que tá tendo é na casa dos outros não. É na casa da senhora. Na, na minha casa? Sim, tão reclamando que é na casa da senhora. Tem muito barulho, o som nas alturas, a noite todinha. Mas, meu Deus. Ah, mas deve ser você que tá passando trote mesmo. Deve ser algum cara que quer fazer hora comigo, né? Diga lá o que você é, vai. Ah, não, Dona Rita, minha amada. É porque tão reclamando realmente, eu tô ligando pra ver se é. Não, você, você deve tá brincando comigo. Liga uma pessoa que me conhece, tá brincando comigo, né? Porque eu tenho pavô a som, principalmente a noite. Não, Dona Rita, mas tem a senhora que tá querendo me ludigriar. Seja sincera comigo. Não, eu tô sendo sincera. Sério? Pois é, meu filho. Mas só foi hoje que me ligaram. Não, Dona Rita, fala a verdade. Sim, que verdade você quer que eu diga? Diga sério, diga assim. Não, às vezes eu ligo esse som bem alto. Quando eu tomo umas taxas, eu boto ele nas alturas. Eu fui ver na minha casa. Se eu tiver um som aqui, se eu tiver um som aqui, eu lhe dou tudo que eu tô tendo na minha casa pra você levar. Tá entendendo? Eu acho que isso aí é um trote de muito sem vergonha. A pessoa que faz um negócio desse, viu? Ah, mas a pessoa que anunciou, que fez essa denúncia, a pessoa diz que prova. Pois diga o nome dessa pessoa aí. Essa pessoa aí que tiver ergo é na casa. Porque é o seguinte, se eu disser uma coisa, eu dou o nome. Mas eu tenho o nome da pessoa aqui que fez a denúncia, mas eu tenho medo de dizer porque isso aí é contra a lei. Tá entendendo? Ô, meu filho, pois me diga. Eu não vou fazer a questão, porque eu não gosto de confusão, não. Nunca fui polícia, nunca disse nada. Mas diga pra mim saber que pode ser uma cobra que quer me morder, né? É, tudo acontece. Ah, mas não posso dizer não, dona Rita, porque é a cobra de se vir e depois eu, ó... Mas eu só vou dizer que a pessoa que anunciou o barulho na sua casa disse que era você que você botava som alto e ainda disse que você era pé de foice. Tinha as unhas bem grandes, né? Rapaz, não, você é um fela da p*** mesmo, né? Você vai pra p*** que lhe pariu, filhão aí. Não é tu não, pé de foice? Viu? Você vai pra p*** que pariu, filho do Aego, viu? Eu tenho o que fazer, me respeite, cachorro. Pede foice. Não é dessas coisas, não. Olha isso. Exatamente, mamãe. O vive, mamãe, do diálogo. Até mais, a pessoa... Exatamente, doutor. Eu não vou ligar de novo, né? Você está ouvindo? Liga, 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 liga. A senhora foi rebaixada, mas foi os mamões, né? Isso. Tudo rebaixados. Ai, ai, ali, 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 ali. Ai, 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 ai. Homem, homem. Alô. Ei, por que tu não corta a unha e deixa ela do tamanho de uma foice? Vá pro inferno, olha, eu tenho um rastreador aqui, viu, eu vou já mandar minha filha olhada, onde é que vem essa ligação, viu, e vou ligar agora pra polícia, viu, cê tá pensando o que? Tô pensando na unha grande. Tá pensando, cê tá falando com uma pessoa de vergonha, viu, cê, cê cria vergonha na sua cara, deixa eu te ligar pras casas das pessoas que tá ocupadas, você é vergonhista, viu, foi, se você, se você, quem foi essa pessoa que fez essa queixa, pô, diga o nome dessa pessoa e se você for homem. Eu só digo se você deixar de ligar pra mim. Aonde é que eu liguei pra você, fila bagagem? Diga aí quem foi essa pessoa, cê não fica passando trote pra cá não, pô, se tem vergonha. Eu, sério, me respeite, viu. Me respeite o quê? Pô, diga quem foi essa pessoa que deu o meu nome, onde foi que cê pegou o meu nome, aonde foi? Ah, eu, eu digo. Ah, onde foi que cê pegou o meu nome, ó, tá tudo gravado aqui, viu, no meu telefone tem, 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 tem bilha, tem rastreador, tem tudo, viu. É, aqui no meu muro tem muito mato, me empresta teu pé de foice pra eu cortar esse mato aqui. Ai, é, tem mato no seu muro, porra, pro inferno. Ah, com o meu mato, vá. Diga o que é a pessoa que denunciou que disse essas coisas, diga. Eu digo. Diga. Eu digo mesmo. Diga quem foi. Ah, eu só sei que ela lhe chamou de pé de foice. Foi. Foi. Porra pra p*** que lhe pariu, filho de uma ego. E não ligue mais pra cá não, viu, senão eu chamo já a polícia, eu mando já lhe pegar, viu, fila da p***. Ei, pé de foice, corta essas unhas grandes demais. Rapaz, não, cê é um fela da p*** mesmo, né, cê é uma p*** que lhe pariu, cacho. Que dá até de sujeiro e bate essa tua unha, viu. É, rapaz, rapaz, rapaz. Diga, diga, como são. Chama, chama, chama na grande, papai. Abelônia, hein, chama. Chama na grande, papai. A partir de agora é essa. É a maior doce de todo o meu. Brasil! Brasil! Há vinte anos e todo o Brasil, meu senhor, era o primeiro lugar de audiência. Obrigado a você que acompanha em casa, no ônibus, eu lhe cago, vim pelo celeste. Exatamente, doutor. Eu vou dar pra Eldinha. Eldinha. Conhecida como Maribondo. Sim. Eu vou conseguir uns pedidos de cosméticos que ela fez. Cosméticos. Cosméticos. Remédio pra espinha, hein, doutor, que seja bom, hein. Remédio pra espinha. Oi. Pra espinha, lama, lama de esgoto. Fica pão, dizim. Homem. Homem. Alô. Oi, Eldinha, tudo bom? Tudo bom. Eldinha, tá falando? Ei. Ô, Eldinha, meu nome é Walid. Eu sou representante dos crimes extraídos das glândulas sebáceas da aranha caranguejeira que estimula o crescimento dos pelos femininos. Eu estou retornando pra confirmar o pedido que a senhora fez. Né? Não pedi isso aí, não. Pra quê? É pra... É pra... É pra estimular o crescimento dos pelos em áreas que estão com dificuldade. Né? Foi você, né, Eldinha? Não, eu não. Mas você não encomendou o crime? Né? Mas o pior, Eldinha, tá seu nome aqui interessado em adquirir esses cremes. Não, mas o que eu... Nego, velho, eu não tô entendendo. Te juro por Deus. Eu não fiz esse pedido. Mas, Eldinha, você tem problema com o crescimento do pelo em alguma área do seu corpo? Não, não. É o pelo dos braços ou sei lá o que que é, é? Não, é geral. É a parte da ticila, bulso, final do espiáceo e região pubiana. Né? Se eu tiver alguma coisa assim que é pra mim diminuir os pelos, tudo bem, imagina pra crescer. Não, meu filho. É por isso que eu não entendi o pedido, né? O professor disse assim, então cabeludo é aumentar, assim, o pelo, né? Pois é pra aumentar, pra quê? Não, eu não tenho nenhum problema de pelo de jeito nenhum, porque eu não raspo as pernas, né? E se foi isso, foi alguém safado que fez isso com o meu nome e deu o nome do meu telefone. Porque não foi eu. Pode acreditar no que eu tô te falando. Ah, então foi isso. Foi alguém que usou o seu nome pra encomendar. Que você é o que o pessoal chama de Eldinha, né? É. É porque tem outro apelidozinho que botaram aqui um vulgo, né? A senhora tem outro apelido fora esse nome? Não tem outro apelido, não. Diga aí o apelido. Outro apelido que tem aqui é chamando a senhora de maribondo. Maribondo é o r****, quem diz? Quer dizer, quem a senhora levou uma ferroada nos beijos e ficou todo inchado, não foi? Pode esquecer a p**** da sua mãe, seu safado sem vergonha, seu irresponsável, seu filho de r****, r****. Oi! Não disse que não é o filho nada, né? Ô porra, ô bruto! Não! Exatualmente, doutor. Acertada, doutor. E, ó, e, ó, ó, a ninja joia, mano. Faz pouco, faz pouco. Porra, ah, 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 ah. Exatualmente. Ô, ô, ô. Ele tá comando? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Alô?! Ó, ô, 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 ô. É o seguinte, Odin, se eu lutar pra cá de novo, eu vou dar parque de vocês, tá ouvindo? Não, eu não, não quero mais nem ouvir tua voz. Eu criei nojo da sua voz. Que isso, maribondo, eu não fiz nada, Odin, eu fiz isso, não. Fala o que você disse, fala! Hã? Fala o que você disse! Não, eu não disse nada, não, disse mentira. Que mentira que é? Homem, vai criar vergonha, rapaz Mentira, que eu não lhe chamei de nada Fala, fala o que você disse que... Rapaz, cria vergonha na tua cara, rapaz Diga as coisas que você falou agora, fale Você tá levantando um falso da minha pessoa, tá ouvindo? Seu cafajeste, eu vou da parte de você Quem vai, sou eu E eu vou ligar pra central e vou pedir essa listra aí Listra? E ela vai mandar o telefone que você ligou pra cá E quem vai dar parte, sou eu E eu vou descobrir qual é o cafajeste que tá ligando pra cá Nunca aconteceu isso e agora tá acontecendo Sim, meu pedido, o que é que tá acontecendo? Calma, cria vergonha na sua cara, seu vagabundo Vai caçar o que fazer, é vagabundo É vagabundo não é de trabalho Cru, você que é do reino animal, como é que caça, o que fazer? Caçando com uma espingarda de soca dentro da mata Soca, soca Não estou de foca, né? Chamou novo Homem, homem É o maribundo Será, hein? Alô? Ei, maribundo, não veste em casa não que eu tenho alergia Fio de rapaz Eu vou saber quem é o filho de rapaz Que tá de trás dessa linha, seu filho de rapaz Olha, você sabe quem é que foi você que ligou pra mim? Quem ligou pra mim, seu filho de rapaz, seu safado Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou rastir, rastir, sei lá o que é que eu vou dizer O que eu vou dizer é só uma coisa, maribundo Seu filho de p*** Não acertou nem dizer a palavra Eu queria dizer que é uma palavra, não, peru Eu vou rastir, não sei o que é isso Eu vou rastir, rastir Rastiar Por aqui a cabana é fulorão E continua lá no site Por aqui é um K, é um B, é um O, X É o O, X É o O, X É o O, X É mais B, é maribundo Mais, mais, mais Vai, vai, vai Vai, 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 vai Chama na grande, chama na grande, chama Chama Eu vou lutar pra chileide Chileide, ela tem Rapaz do Cébio Eu deixei o cachorro na casa dela e ela, eu vou tomar a fresca Ai, ai Olha que bateu esse cachorro. Alô. Alô, é filéide? Que? Você tá podendo falar, filéide? Quem é que tá falando? Sou o dono do cachorro. Qual cachorro? O cachorro que eu deixei aí pra passar um pedaço na sua casa e ele voltou meio estranho. Oxe, na minha casa? Sim, eu deixei ele aí. E eu não sei se a senhora passeou com ele ou botou alguma coisa, algum negócio que ele voltou meio estranho. Não, eu mesmo na minha casa mesmo não. Ah, eu queria saber, filéide, o que foi que aconteceu. Me diga aí. Oxe, nada. Aqui na minha casa não aconteceu nada. Eu morei... O meu gênero é delegado e ele não sabe de nada disso. História de cachorro. Olha, ele chegou aqui, botou a cachorra pra fora, botou outro cachorro aqui pra morar, mas ele disse que foi você que ensinou. Oxe, aí eu peguei um cachorro. Olha, esse peito mesmo. Apenas eu com ela gostava demais, não é? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Deus que fica assim arrastando o frio. Botou a própria esposa pra fora. O frio foi no chão, né? No cimento. Ô, 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 ô. Alô. Ô, filéide, esse cachorro não pode ver um macho. O que foi que cê fez com ele, hein? Como é seu nome? Como é seu nome? Quando passa um macho aqui, ele endode. Fica arrastando o rabo no chão como se tivesse visto, ó, né? Mas, rapaz, você tá bom de ir pra... Você tá bom de ir pra cadeia. Não é coisa boa, não. Tá bom de ir pra cadeia. Tá bom de ir pra cadeia. Ô, tem mais, ô, porro, bruto. Exatamente, doutor. A gente não é, bruto. É. É, é horrível. Será, hein? Homem. Homem, homem. Alô? Ô, diga, filete, o cachorro pegou as maninhas dela e tá engatado com outro aqui. Tá, aí a deia o... dele é muito pobre, que ele não sabe, que ele é que procura um frango pra c... dele, que é melhor que ele tá. E você também, se você tiver, já ligou pra minha casa, pra, pra tá passando o troço, então procura um frango também pra c... seu c... também, tá bom? Ô, respeita o cachorro, viu? Ah, respeita, você quer dar respeito, então respeito também, você quer levar. Aí. Procura um pra c... você e seu amigo, tá bem? Mas, meu amigo é um cachorro. Tá, então manda ele tomar no c... você e ele. Ele já tá tomando. E aí, eu já dou o cachorro do açar. Vigério, olha... Temos na grande chama, eu vou dar agora pra Ionara. Ionara, é, é. Exatamente, doutor. Será, hein? Será? Ela é conhecida como Matoca. Matoca? Ai, cheio, mano. Ionara. Matoca. Alô? 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 A Ionara? É. Dona Ionara, a gente é aqui do projeto e a gente sorteou algumas donas de casa pra estar fazendo essa ligação a respeito de novelas. A senhora assiste muito a novela? Sim. Que bom. A pequena pesquisa é o seguinte. A gente tá querendo cobrar uma pequena taxa simbólica dos telespectadores, né? De quem acompanha a novela, pra essa taxa que vocês pagam ser revertida pros atores. O que você acha? Não, é errado. Mas isso é só pra quem assiste muito. Tá entendendo, Ionara? Aí paga quanto? Depende. Como você assiste muito, o valor é maior. Não, eu mesmo assisto pouco. Não, porque no início, Ionara, você disse que assistiu muito. Não, eu não assisto muito novela, não. Quando já que você assiste pouco, o senhor vai te fazendo as contas, vai te analisando, beijando as contas. Olha, fica aqui numa base com desconto dois mil reais. Ave Maria, assim não, não tenho condição não. Mas você não assiste muita novela, o preço é bom. Eu não. Mas você disse que assistia. Não, eu falei assim, eu não assisto muita novela. Você entendeu errado. Porque é o seguinte, Ionara, é pra que estimule as pessoas, né? Mas, no caso, você não tem o que fazer. Aí fica assistindo muita novela e isso é ruim. A gente cobra essa multa pra pessoa arrumar o que fazer. Ah, não, senhor. Eu tenho sim. Eu trabalho sim. Eu não vou viver 24 horas de novela, não. Mas você falou que passava muito tempo assistindo novela. Não, eu mesmo falei isso, não. Que assistia muito, passava muito tempo, não. Você tá errado. Pois é, eu vou botar essa multa pra chegar junto com a conta de energia. Próxima semana, viu? Ah, pois me desculpe, meu senhor, que esse daí eu não vou pagar, não. Que eu não vou pagar uma coisa que eu não tô assistindo. Ah, mas você disse que assistia. Não, eu falei assim. Eu não falei que assistia. Ah, você complica, né? Porque eu desculpe, mas você tá me fazendo de besta. Não, senhor. De besta eu tô fazendo você. Você tá fazendo eu quem tá fazendo de mim. Então, tchau. Ah, mas pessoas que não tem o que fazer, que não fazem nada. Ficam só assistindo novela, novela, novela. A gente vai ter que cobrar essa multa. Que novela? Você acha que eu não tenho o que fazer, né? Pra tá assistindo novela, não, é? Se você não tem o que fazer, eu já tenho. Ah, mas vocês ficam só assistindo novela. E você acha que eu não trabalho, né? Pra tá assistindo novela, é? Não, porque vocês tem o que fazer. Mas na hora de trabalhar, aí, vocês tão assistindo novela, né? Oxi, a gente tem o que fazer me tá assistindo sua novela. A gente trabalha. A gente vai ver do trabalho, né? Do artigo novela, não. Pois os atores de novela, tudo sabe que quem mais assiste novela, é motoca. Motoca? Que motoca? Quem é que é motoca aqui? Quem é tu? Que teu pai pegou o namorado teu em cima de tu, rodando tua jureia. Seu cabra safado, seu bandido safado, tenha vergonha. Eu vou denunciar você, seu cabra safado, viu? Seu bandido, seu ladrão safado. Viu, seu maconheiro safado? Vá pro inferno. Motoca? Olha! Tão botando é álcool pra ver se o motoca. É, não vira álcool. Será, hein? Será, hein? Olhado. Alô? A jureia ficaram vermelha? Meu senhor, eu tenho que me ocupar. Você não tem, não. Porque se você não tiver, vai cuidar de trabalhar? Motoca? Tu corre quanto por hora? Tem muito serviço na roça. Vai trabalhar? Eu não. Isso não atrapalha meu lazer. Você não tem que se ocupar, não, hein? Mas eu só queria saber onde é que está, motoca. Saber do *** da sua mãe e do *** do seu pai. Cabra safado. E cadê a motoca? Motoca tá no sítio do seu ***. Focura lá? Tu parece que é a motoquinha. Olha, você presta atenção. Você presta atenção que o seu número tá sendo registrado no meu telefone. E eu vou passar pro policial daqui de onde eu moro pra ele entrar em contato com você, viu? Ai, Deus que me culambasco, eu vou dar parte, viu? Então, pronto. Então você dá parte. Dá parte da *** da sua mãe, da *** da sua avó, das suas irmãs, da sua família toda. Viu? Ai, Deus que zoade, vai chamar a motoca. Vou chamar a motoca do seu ***, só se for. Tu deixa subir em cima de tu e rodar as tuas orelhas igual a motoca. Ai, tu vai no seu ***, seu fila da ***. Motoca? A tua fila já está zangada. Ih, mulher e joada. Eu quero o João Pipoco. E eu que eu dei. Mamãe, vou jogar pra né? Né, vou jogar que ela é vida louca. Dá pra quebrar. Néia. E a mãe? Mamãe é vida louca também, né mamãe? Ela é conhecida como feijoada, só tem orelha e pé. Olha aí, homem, homem. Eu queria falar aí com né, a dona da casa. Que? A dona? É, ela tá aí? Sim, a dona está aí, quem tá falando é o dono. Não, mamãe, não quero saber do dono, é só a dona mesmo que eu perguntei, não se prometa não. Rapaz, mas quem é você mesmo hein? É porque a gente é da empresa, a vida louca e ela se cadastrou no nosso site. Ah não, então você tem que saber falar com a gente, moço. Não é assim até a dona, não sei o que, não é bem assim não, camarada. Não é isso que eu disse? Não, senão é o seguinte, aí tu vai perder muito cliente pra empresa, aí é complicado, cara. Tá certo, eu vou dar. Agora chama ela aí, por favor. Oi. Alô né, que tá falando é? Sim. Opa né, aqui é da vida louca, da empresa, que cê quer ser vida louca a partir de agora. Não, né, eu não, moço. Cê tá pronta pra gente sair a noite alterando, pichando os muros? Esse negócio de participar desse negócio de coisar muro aí, né, eu não. Mas né, né, que é o sonho querer ser vida louca e participar do grupo? Não, que vida louca, nem falei só de vida louca. Cê quer embuchar? Não. Moço, você tá lidando com a casa errada, companheiro. Ô cidadão, mais uma vez, cê pegando no telefone, quem é você, hein? Não, eu que pergunto quem é você. Você liga na minha casa e vem me destratando? Falando de forma errada? Ah, mas você é errada aí, quem ligou pra gente foi Nélia. Quer participar aqui do grupo Vida Louca. Não, meu amigo, esse negócio de vida louca aí nós não mexemos com isso não. E não foi ela não. Quem foi a pessoa, o nome da pessoa que ligou, marcando? Tu também tem cara de vida louca. Vida não, só louca. Não, vai passar trote em outro, tá? Eu não tô com tempo pra isso não. Oi, pra você entrar no grupo Vida Louca, a gente vai dar o nome de batismo pra você de feijoada. Vai tomar no... Meu vagabundo, tem que dar no... Tô indo da tua mãe que tem vergonha. Só tem o rei e pé. Dá o que no meu pê? Dá o que no meu pê? Exatamente, doutor. E a família tá de tanto né, como o marido, como se... Essa feijoada... Só tem o rei e pé. Tem feijoada. Tem feijão que é um monstro. Imagina tantas coisas. É! O... 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 É muito vida louca comer feijoada e andar de montanha-russa né. Você tá enchendo o saco, tem o Bina bem aqui. O meu telefone é interligado com a polícia, tá entendendo meu amigo? Ei, mas tu é feijoada, só tem orelha e pele, né? E tu, vagabundo? Vai tomar banho na soga! Vigéri, olha! É bom que tira o gruto, olha minha soga! Vai morrer! Ô, 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 chama! 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 Ô, 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 ô... Se é altinho, né? Pega lá! Bora, gente! Conhecida como perna de coxinha! Será, hein? Oi! Oi, Pantina, tudo bom? Tudo bem! É a Altina que tá falando? É, ela mesmo! Dona Altina, a gente trabalha com remédios caseiros, simpatias, mandingas e garrafadas com olho de boto fêmea, e a gente tá ligando pra saber se as senhores estarem interessadas no inibidor de chifre para o seu marido! Não, tô não! Mas só me tira uma dúvida, assim, só pra saber, a senhora é casada há quanto tempo? Faz muito tempo! Ah! Dona Altina, aí no caso, a senhora acha que ele tá ali traindo e a senhora quer dar esse inibidor de chifre a ele, é isso? Não, mas vamos fazer o seguinte... Ah! Eu não tô com tempo de estar falando, não, tá bom? Certo! Não derramar ou não? Ah! Eu notei, ele tá aí por perto, a senhora pediu remédio e não pode dizer agora, né? Não, mas eu não pedi, eu não pedi remédio, não! Mas, Dona Altina, esse inibidor de chifre que faz com que o marido deixe de trair a mulher, ele tá no nome da senhora, a senhora tá desistindo do pedido, é isso, é? Tô, que eu não fiz, eu não fiz pedido isso aí! Dona Altina, são três comprimidas ao dia, a senhora tem que botar na comida, no suco dele, sem ele ver, viu? Não, não, eu... não derramar não, mas eu não posso, tá entendendo? Ah, tô entendendo, ele tá aí, é? Alô? Ô, pomigão, eu tava falando aí com a Altina, gente boa demais, chama ela aí, por favor! E o que que é, meu camarão? Eu sou a esposa dela, dia que eu resolvo, pode falar dele! Ah, e o senhor é esposo dela, é? Só, pode falar! Ei, tu quer que eu prometia, Dona Altina, eu não posso nem dizer ao senhor o que é o assunto que a gente tava conversando? Não, minha mulher, meu amigo, com a minha esposa, eu não tenho o seu dinheiro, cê tá entendendo, meu camarão? Eu não sou que essa coisa tá prolongando e não tá legal, não! Entendo, é uma coisa que eu não posso dizer o que é, mas a Altina tá com a maior boa vontade pra salvar o casamento de vocês! Não, aqui no meu camarão, rapaz, meu camarão é que não tem com as casamentos errados, não, eu lhe falei que esse negócio que o senhor não quer mais lhe ouvir, tem com as casamentos errados não, rapaz! Ah? Ah, mas agora, pô, tu não vai falar, eu lhe pedi mais pra você ligar, ninguém vai mais atender não, eu não quero ver essa conversa mais não, entendeu? Meu senhor não leva a mão não, mas eu só acredito que o senhor falou isso tudo e eu não entendi nada! Meu senhor, eu já lhe falei que é o seguinte, essa conversa não tá tendo fundamento, meu senhor! Eu não tô tendo tempo pra isso não, rapaz! Mas olha, só pra gente esclarecer, pra não ficar uma coisa mal entendida entre eu e ela, eu não podia falar com o Dona Altina não, por favor! Você pode se falar com ela, mas olha, a minha esposa tá trabalhando, essa conversa eu sou... Diga que eu sou, eu sou, eu sou, meu amigo da minha casa, eu sou a minha esposa, eu sou eu! Fale a vontade, eu tô me entendido! Fale até amanhã, eu tô deitado agora, diga! É porque ela encomendou um remédio chamado anti-traição, que é pra não haver traição no casamento, entendeu? Não, por aqui em casa não sei se você gosta de anti-traição não, meu camarada! Pode dizer a vontade, eu tô lhe ouvindo, fala! Ah... Eu quero entender, bem deduzido, diga! Ah, mas pelo que eu tô vendo, não adianta nem eu mandar essa caixa com as cápulas, porque o senhor tá nervoso, não vai nem tomar esse remédio anti-traição, né? Não, eu não, meu amigo, eu não vou, eu não vou, se fosse ouro, se eu fosse tomar o quê de ouro pra mim dessa RK10, eu ainda não queria, eu não preciso tomar remédio não, cidadão! O senhor é de hoje, o senhor, dá onde é, dá onde é que é isso aí, sua ligação? O senhor tá ligado, dá onde é? É aqui do laboratório, que o Donatinha ligou! Laboratório, dá onde é do laboratório, por favor! E aí, cê já tá perguntando demais, esse detalhe eu só falo com sua mulher, não falo com você, não! Rapaz, mas você é influtente demais, e eu, hein? Chama ela aí! Prudente! É o novo, é o novo! É, imprudente, é o novo e prudente! A adicção dele é boa, mamãe? Não, ele fala muito ligeiro! Ele é muito rápido! E prudente, é o novo! Homem! 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 Alô? Rapaz, é você de novo, é? Rapaz, se o seu telefone é na minha casa, eu não posso atender não, é? É, porque eu queria falar com o Donatinha, né? O senhor fica se metendo! Meu amigo, é o seguinte, olha, você não vai mais falar com a minha esposa não, cê tá, cê tá me entendendo? Que eu devo vincir agora, senão não vai falar com ela, o que eu não quero sou eu! Hã? Ela não lhe comprou, ela não tá lhe devendo, essa conversa não existe! Dá pra você dar pra encerrar, por favor, dá? Cê sabe nem do que você tá falando, sabe? Não! Então se pronto, meu camarão, que eu faça o favor! Olha, o meu telefone tem ouvido, eu tô garanto pra saber o que cê tá falando, rapaz! Pô, então você não tá falando e ninguém entender nada! Me diga só uma coisa, ela que tem a perna de coxinha, é? Tem o quê? Eu diga ela é o que tem a perna de coxinha! Quem tem as pernas de coxinha é a sua mãe! Não tem as pernas grossas em cima e fina embaixo! Não é a sua mãe! Oi? Quem tem as pernas de coxinha é a sua mãe! E a p**** da sua irmã! Ei, respeite muito, ela é ressacada! Pois você... Pois você que envergonha também? Pensei só o que cê tá falando, seu merda! É, rapaz, rapaz! Deixe-se a respeito, rapaz! Cê não liga pra minha casa aí com essa merda, rapaz! Então eu preciso entender o telefone seu não, rapaz! Ei, se eu for aprovado essa perna de coxinha, tu me dá um ketchup, dá? É, 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 é... Boita vez que caga a sua mãe, Thiago! Que cê é o bocalão e dá pra dentro! Traga pra cá, Thiago! Cadê o perna de coxinha, hein? É, tá dentro de uma c**** da sua mãe! Ah, puta! Tá dentro de uma c**** da sua mãe! Cuidado com o teu colesterol, ó! Porque coxinha é fritura, viu? Vai tu, mano! Deixa de caneca o teu vagabundo! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! O meu irmão, eu não! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamos ver se pega a rata! Será, hein? Bora aí! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá para a Rita! Rita, Rita! Vamo lá! É pra baixo! É pra baixo! É pra baixo! É pra baixo! Homem, homem, homem. Alô? Alô, é a amada Dona Rita que fala comigo? É, meu fio, é, quem é você? Minha amada Dona Rita, coisa boa. Dona Rita, eu tô ligando assim pra fazer uma reclamação que fizeram aqui a gente sob um barulho que tá tendo muito alto aí na casa da senhora pela parte da noite. Confere. Não, aqui não tem barulho não, graças a Deus aqui é tranquilo, viu? Pelo menos na onde eu moro aqui é maravilha, não tem som de nada, de nada, de nada. Não, mas esse barulho que tá tendo é na casa dos outros não, é na casa da senhora. Na, na minha casa? Sim, tão reclamando, tá na casa da senhora, tem muito barulho, o som nas alturas, a noite todinha. Mas, meu Deus, ah, mas deve ser você que tá passando trote mesmo, deve ser algum cara que quer fazer hora comigo, né? Diga logo quem você é, vai. Ah não, Dona Rita, minha amada, é porque tão reclamando realmente, eu tô ligando pra ver se é. Não, você, você deve tá brincando comigo, é uma pessoa que me conhece, tá brincando comigo, né? Porque eu tenho pavor, o som, principalmente a noite. Não, Dona Rita, até a senhora tá querendo me ludigriar, seja sincera comigo. Não, eu tô sendo sincera. Sério? Pois é, meu filho, mas só foi hoje que me ligaram. Não, Dona Rita, fala a verdade. Sim, que verdade você quer que eu diga? Diga sério, diga assim, não, às vezes eu ligo esse som bem alto, quando eu tomo umas taxas, eu boto ele nas alturas. Eu fui ver na minha casa, se eu tiver um som aqui, se eu tinha um som aqui, eu lhe dou tudo que eu fiz na minha casa sem levar, tá entendendo? Eu acho que isso aí é um trote de muito sem vergonha, a pessoa que faz um negócio desse, viu? Ah, mas a pessoa que denunciou, que fez essa denúncia, a pessoa diz que prova. Pois diga o nome dessa pessoa aí, essa pessoa aí que tiver vergonha na casa, porque é o seguinte, se eu disser uma coisa, eu dou o nome. Mas eu tenho o nome da pessoa aqui que fez a denúncia, mas eu tenho medo de dizer porque isso aí é contra a lei, tá entendendo? Ô, meu filho, pois me indica, eu não vou fazer a questão, porque eu não gosto de confusão, não, nunca fui à polícia, nunca disse nada. Mas diga pra mim saber que pode ser uma cobra que quer me morder, né, tudo acontece. Ah, mas eu não posso dizer não, dona Rita, porque é quebra de civil e depois eu, ó... Mas eu só vou dizer que a pessoa que denunciou o barulho na sua casa, disse que era você que você botava som alto e ainda disse que você era pé de foice, que tinha as unhas coisas que eram bem grandes, né? Rapaz, não, você é um fela da p*** mesmo, né? Você vai pra p*** que lhe pariu, filho do Aego. Não é tu não, pé de foice. Viu? Você vai pra p*** que pariu, filho do Aego, viu? Eu tenho o que fazer, me respeite, cachorro. Pede foice. Não, 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 não. Não, 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 não. Uma senhora foi rebaixada, mas foi os mamões, né, isso? Foi a senhora foi rebaixada, mas foi os mamões, né, e isso? Rebaixada. Ih, ai, 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 ai. Olha o nenê logo. Ih, ai, 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 oh, ai, ó, ó. Alô? Ei, por que tu não corta a unha e deixa ela do tamanho de uma força? Vá, pui, cedo, ó, eu tenho um rastreador aqui, viu? Eu vou pegar, eu vou já mandar minha filha lá, dar onde é que vem essa ligação, viu? Eu vou ligar agora pra polícia, viu? Cê tá pensando o quê? Tô pensando na unha grande. Tá pensando, cê tá falando com uma pessoa de vergonha, viu? Cê cria vergonha na sua cara, deixa de ligar pras casas das pessoas que tá ocupadas. Cê é vergonhista, viu? Foi se você... Quem foi essa pessoa que fez essa queixa? Porra, diga o nome dessa pessoa e se você for homem. Eu só digo se você deixar de ligar pra mim. Onde é que eu liguei pra você, filha bagagem? Diga aí quem foi essa pessoa. Cê não fique passando trote pra cá, não. Que vergonha. É sério, me respeite, viu? Me respeite o quê? Pois diga, quem foi essa pessoa que deu o meu nome? Onde foi que cê pegou o meu nome? Onde foi? Ah, eu digo. Ah, onde foi que cê pegou o meu nome? Tá tudo gravado aqui, viu? No meu telefone tem... Tem... Tem bina, tem rastreamento, tem tudo, viu? É, aqui no meu muro tem muito mato. Me empresta teu pé de foice pra eu cortei esse mato aqui. Ai, é. Tem mato no seu muro? Porra, pro inferno. Ah, com o meu mato, vá. Diga quem é a pessoa que denunciou que disse essas coisas. Diga. Eu digo? Diga. Eu digo mesmo? Diga quem foi. Ah, eu só sei que ela lhe chamou de pé de foice. Foi? Foi. Foi rapa... Que lhe pariu, filho de uma égua. E não ligue mais pra cá, não, viu? Senão eu chamo já a polícia, eu mando já lhe pegar, viu? Fela da p... Ei, pé de foice, corta essa unha grande demais. Rapaz, não, cê é um fela da p... mesmo, né? Seu rapa... Que lhe pariu, cachorro. Que dá até de sujeiro e bastece a tua leia, viu? É, rapaz! Ah, rapaz! Diga, diga! Como são? Chama, chama! Chama da grande! Babilônia, hein? Chama! Chama da grande, papai! A partir de agora, essa é a maior audiência de todo o meu! Brasil! Há vinte anos e todo o Brasil, meu senhor! Era o primeiro lugar de audiência. Precisa a você que acompanha a casa no ônibus, a cada vinte e o seu leque. Exatamente, doutor. Eu vou dar pra Eldinha... Eldinha! Conhecida como Maribondo... Eu vou conseguir uns pedidos de cosméticos que ela fez. Cosméticos? Cosméticos! Remédio pra espinha, hein, doutor Ferro? Que seja bom, hein? Remédio pra espinha... Pra espinha... Lama... Lama de esgoto! Ah! Por isso... Fica pra eu dizer, hein? Homem... 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 Alô! Ô, Eldinha! Tudo bom? Tudo bom! Eldinha tá falando? Ei! Eldinha! Meu nome é Walid! Eu sou representante dos crimes... extraídos das glândulas sebáceas da aranha caranguejeira... que estimulam o crescimento dos pelos femininos! Eu estou retornando pra confirmar o pedido que a senhora fez! Né? Pedir isso aí não! Pra quê? É pra... É... É... Pelo pra quê? Pelo? É pra estimular o crescimento dos pelos em áreas que estão com dificuldade! Né? Foi você, né, Eldinha? Não! Eu não! Mas você não encomendou o creme? Né? Mas o pior, Eldinha, tá seu nome aqui interessado em adquirir esses cremes! Não! Mas o que eu... O que eu... Eu... Nego velho... Eu não tô entendendo! Te juro por Deus! Eu não fiz esse pedido! Mas, Eldinha, você tem problema com o crescimento do pelo em alguma área do seu corpo? Não! Não! O... É o pelo dos braços? Ou sei lá o que que é? Não! É geral! É a parte da ticila, bulso, final do espiaço e região pubiana! Né? Se eu tiver um... Alguma coisa assim que é pra mim diminuir os pelos, tudo bem? Imagina pra crescer! Não, meu filho! É por isso que eu não entendi o pedido, né? Eu preciso dizer, então cabeludo é aumentar, assim, o pelo, né? Pois é pra aumentar, pra quê? Não, eu não tenho nenhum problema de pelo de jeito nenhum, porque... Eu não raspo as pernas, né? E se foi isso, foi alguém safado que fez isso com o meu nome e deu o nome do meu telefone! Porque não foi eu! Pode acreditar no que eu tô te falando! Ah, então foi isso! Foi alguém que usou o seu nome pra encomendar! Que você é que o pessoal chama de Eldinha, né? É! É porque tem outro apelidozinho que botaram aqui um vulgo, né? A senhora tem outro apelido fora esse nome? Não tem outro apelido, não! Diga aí o apelido! Ah, outro apelido que tem aqui é chamando a senhora de Maribondo! Maribondo é o... Quem é isso? Quer dizer que a senhora levou uma ferroada nos beijos e ficou todo inchado, não foi? Pode esquecer a... É a sua mãe, seu safado sem vergonha! Seu irresponsável! Seu filho de... Carida! Oi! 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 Bruto! Não! Exatualmente, Doutor! Acertada! Oi! 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 Boa, é, em... Ãh... Exaty... Ô, homem... Ó... Está comando? Ô, homem... Ô, homem... Alô? Olha, é o seguinte, Eldinha, se ele dá pra cá de novo, eu vou da parte de você, tá ouvindo? Não, eu não quero mais nem ouvir tua voz, eu criei nojo da sua voz. Que isso, Maribonda, eu não fiz nada, Eldinha, eu disse isso não. Fala o que você disse, fala. Hã? Fala o que você disse. Não, eu não disse nada não, deixo de mentira. Que mentira que é? Homem, que vergonha, rapaz. É mentira que eu não lhe chamo de nada. Fala, fala o que você disse que... Rapaz, cria vergonha na tua cara, rapaz. Diga as coisas que você falou agora, fale. Você tá levantando o falso da minha pessoa, tá ouvindo? Seu cafajeste, eu vou da parte de você, quem vai, sou eu. E eu vou, eu vou, eu vou ligar pra central e vou pedir essa listra aí. Listra? E ela vai me mandar o telefone que você ligou pra cá e quem vai da parte, sou eu. E eu vou descobrir qual é o cafajeste que tá ligando pra cá. Não, o que aconteceu isso e agora tá acontecendo? Sim, meu pedido, o que é que tá acontecendo? Ah, mas cria vergonha na sua cara, seu vagabundo. Vai caçar o que fazer, é vagabundo. Meu filho é vagabundo, não é de trabalho. Cru, você que é do rei do animal, como é que caça, o que fazer? Caçando com uma espingarda de soca dentro da mata. Soca, soca. Não estou com conta, né? Eu chamo de novo. Homem, homem. É o maribundo. Será, hein? Alô? Ei, maribundo, não veste em casa não, que eu tenho alergia. Fio de rapaz, eu vou saber quem é o filho de rapaz que tá de trás dessa linha, seu filho de rapaz. Olha, cê sabe quem é que foi você que ligou pra mim? Quem ligou pra mim, seu filho de rapaz, seu safado? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou rastir, rastir, sei lá o diabo que eu vou dizer. O que eu vou dizer é só uma coisa. Maribundo. Seu filho de rapaz. Não acertou nem dizer a palavra. Eu queria dizer tal palavra, peru. Eu vou rastir, sei lá. Eu vou rastir, rastir. Rastiar. Rastiar. Por aqui, a cabana é fuloré. E continua lá no site. Por aqui, é um K, é um B, é um Oxi. É Oxi. E é o Iten. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.